Bom dia à mesa, bom dia a todos. Eu não me fui parado pela Josefa, queria agradecer a ela, mas já saiu. E uma coisa que ela falou, me chocou muito, quando uma criança fala que é ser bandido. Eu acho muito importante o ECA, que tem 25 anos, e queria dar uma resposta a essa palavra que a Josefa falou. Primeiramente, eu queria falar para vocês, eu sou do seu caso, já que há 45 anos formado como médico, e aqui na comunidade, aqui na cidade de Japeri, também há 45 anos fazendo meu trabalho como médico, pioneiro, trabalhando sempre pelos mais pobres, já que em Japeri, quando até era melhor, em termos de sociedade, hoje em dia, nós vemos que está abandonado. Então, eu queria falar o seguinte, aquela palavra, eu lhe, se tiver, é, falar de uma criança, eu quero ser bandido, eu quero ser, quando eu tenho que ser o contrário, né? O que está faltando, acho, aqui no Brasil, na América Latina, que eu sou boliviano, né? É o seguinte, é a educação. Se a gente não pensar em botar uma criança desde que nasce, ou talvez ensinar, quando ainda está no meio matérico, dar conselho, porque a criança entende, nós temos que pensar que uma criança tem que estar na escola desde os 3 anos, em horário integral, e ele vai passar a entender o futuro que ele quer. Duvido que uma criança que tem 3 anos na escola, fale, eu quero ser bandido. Estou certo, que ele vai querer falar, eu quero ser muito mais que muita gente, quero ser profissional, quero me defender, quero defender, quero trabalhar, por fronte. Isso, entende, é, falta de oportunidade, escutei aqui, algumas pessoas falaram, o que falta ao ser humano é oportunidade, e isso eu digo por mim. Eu vim da Bolívia, gostava de estudar, meus pais me deram um estudo mais ou menos, muito pobre, e peguei a primeira oportunidade, e essa oportunidade me levou a ser médico. Então, eu acho que nós temos que pensar, primeiramente, na educação, entende, desde os 3 anos, de horário integral, que as coisas vão ajudar. Muito obrigado. 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 Obrigado.